Quando eu subi, desci Quando eu parti, voltei Quando machuquei, noeu Quando errei, correu Mas aprendi Não há nada que possa me impedir De ser capaz ou ser forte Ou bastante errante Se eu faço o que se limita Se eu faço Se cair que eu dance Se embora for E ande Mesmo sem saber dançar Sem imaginar Ande Se quer ande Não há nada que possa me impedir De ser capaz ou ser forte ou bastante errante Eu faço o que se limita a ser rato Que eu estou Te sando vários passos Lato, 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 lato Salto que eu trovo era tão alto Agora apenas o ressalto Souto, sobressalto O alto, sobressalto É o equilíbrio que a orgulha O medo de cair Não há nada que possa me impedir De ser capaz ou ser forte ou bastante errante Eu faço o que esse limite é certo Eu faço o que esse limite é certo